O que é que se passa? O que é que se passa? O que é? Isto é Formation Lamp? Isto é Formation Lamp? Ok, esta é nova Ok, vamos com isto Bora, eu aceito Desde que dê para começar depois Let's gooo É pá, juro, eu vou me imeguzar É só escrever esta mensagem E eu vou já gravar um clipe Eu vou já gravar um clipe Eu to gravar, eu to gravar E eu, galera, Formation Lamp está aqui No Gran Turismo 7, vejam isto Formation Lamp As vocês podem ver no lobby online Online multiplayer lobby E sim, estamos fazendo Formation Lamp Um incrível estado deste jogo Muito obrigado Polifoni, obrigado Obrigado Kaz Você é o melhor, cara Muito obrigado, esta é uma edição perfeita Vejam isto Sim O IA O Autodrive está Ficando sobre os pneus E eles continuam arrastando os pneus Sim, exatamente Perfeito, perfeito E isto é muito bom, na verdade O meu carro fazendo zigzags Os pneus K.I.T.P.I.S. K.I.T.P.I.S. Amigo O meu Deus K.I.T.P.I.S. Bom curso. Bom curso eu já digo que é bom curso. Ok. Leave all the race. Não, deixa lá completar a volta, meu. Não, não. Já agora, mano. Já agora um gajo. Olha, quero ver, agora eu comecei a mim mesmo. Eu vou-me cagar a rir. Eu comecei a mim mesmo. Ei, não nos vandejar. Vamos levar o kick do francês. Bravo, bel curso.